Olá pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Gola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo, série na qual estamos trazendo todos os jogos oficiais Desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje E o jogo de hoje é... ó, caramba que tradução bonita hein Operation Logic Bomb, Operação Bomba Lógica, Operação é lógico que é bomba Jogo lançado nos Estados Unidos, Europa e Japão no ano de 1993 Esse é o nome dele nos Estados Unidos e na Europa, mas no Japão ele se chama Ikari no Yosai Ikari no Yosai e olha que legal cara Isso aqui é como se contra 3 e True Lies tivesse um filho que viraria Aqui está ó, o B é o tiro básico, dá pra atirar nas 8 direções Segura o L ou o R, ele para no lugar que você quer Pra você poder atirar fixo pra uma direção né B atira, Y tem outras coisas pra usar que por enquanto a gente não tem A troca o tiro, ó, nós já temos o Spread também Por enquanto o Linear e o Spread são os que nós temos O A troca o X, não faz nada E aí vai ó, cara, olha isso aqui mano Eu sou extremamente fã de contra 3 E o meu gênero favorito de jogo é com essa câmera vista de cima né No top view E como a gente muito carinhosamente chama aqui no canal, graças a Júlia né De câmera do Dan, que sou eu Então cara, um contra com a câmera do Dan Meu amigo do céu, meu irmão camarada, que que é isso Só faltou uma coisa pra esse jogo ser perfeito Faltou uma coisa, uma única coisa pra ser perfeito E eu vou deixar vocês nos comentários responder aí O que que tá faltando aqui pra esse game ser simplesmente repetacular Repetaculance, repetéculos O que que falta, o que que falta Ah, mas é claro que eu não vou deixar vocês na dúvida Falta o Co-op, rigorizada Se desse pra jogar de dois isso daqui Ele estaria na lista dos melhores jogos do console Sem sombra, junto com o contra 3 e Sunset Riders e afins Ele é bem dinâmico, bem frenético Não é muito fácil É um joguinho aí que faz jus aos jogos no qual ele parece Dá pra dar uns miguezinhos na câmera ali de vez em quando Mas não é muito fácil também Eita cara Não é muito fácil também não Não acabou ainda Vamos em cá, robozinho Toma Mas você não tava pra ter me acertado, cara Não deu pra mexer ainda Baita jogo legal Imagina isso aqui de dois, mano Talvez de dois pode até ser que vire uma bagunça, né Porque só lembrar daquelas fases do contra 3 com a câmera vista de cima E de dois é sempre meio zoado, né Ou é com aquela divisão esquisita na tela Ou um personagem fica travando o outro, né A câmera não avança Então precisaria aí de uma coordenação maior, né Teria que ser mais bem pensadinho Mas, pô, tudo em cópia é mais divertido E, pô, eu quero saber de vocês Eu tô aqui falando mó bem do joguinho Rasgando mó seda pra ele Que é um jogo que eu gosto bastante Mas eu quero saber de vocês Se vocês já haviam jogado Conheciam Operation Logic Bomb Gostaram dessa junção aqui? Gostaram desse contra com câmera do Dan? Sem precisar ser aquela fase esquisita Que você vira no LR, né Esquisito de atirar com a câmera muito de cima Câmera quase... O ângulo de 90 graus, né 90 graus é meio zoado É melhor quando ele é mais inclinadinho, assim Na minha opinião, é claro E a perguntinha que vale Um milhão de combinações maravilhosas de jogos Pra termos algo ainda mais bacana Vocês teriam Operation Logic Bomb Na coleção de vocês? Ou deixa ele guardadinho Lá na biblioteca? Hã? 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 Olha, jogo com câmera do Dan Eu sempre me esforço um pouquinho pra ter o meu E eu tenho na versão japonesa Inclusive vale salientar que a capa japonesa desse game É lindíssima Muito mais bonita que a americana Mas tá aqui, ó Eu tenho o meu sim É lose Não tenho ele completinho Ainda gostaria de trocar o meu Solto, né Por um SIB Por um completinho na caixa Mas por enquanto dá pra se divertir Já joguei ele no console várias vezes É um jogo que o idioma não atrapalha Então eu tenho sim, rapaz Tá pensando que Como eu disse, eu sou muito fã de Contra, cara E com essa câmera aqui Você acha mesmo que eu não ia ter? Tá aqui o meu guardadinho Mas quero saber a opinião de vocês Aproveite Deixa o joinha Que é muito importante pro canal Muito, muito, muito importante Pra manter o canal relevante De pé Trazendo pessoas novas Inclusive, você é novo? Inscreva-se aqui Seja muito bem-vindo É de graça pra se inscrever E ajuda pra caramba Vamos chegar nos 50 mil inscritos Que tá batendo na porta já Vem fazer parte dessa bagunça E a gente se vê no próximo vídeo Um grandissíssimo abraço E see ya Tchau, tchau Mas quem diria Quanto tempo que eu não vejo Um cartuchinho aparecendo aqui no vídeo Muito bem, rapaz Olha só E a versão japonesa Como você disse O idioma Não atrapalha Não precisa ser um plolelota Como eu Pra poder aproveitar o joguinho Dá pra aproveitar Só do instinto Isso é que é jogo Bão Não é mesmo? Espadinha pra cima Para todos que acompanham esse vídeo E um abração especial Para os amigos do Clube Vocês são demais